Bom, vamos lá, galera. Agora é uma corrida de carrinho de golfe. Socorro! Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vamos ver, hein? Vamos ver. Isso aqui parece ser aquelas skin testes bizarras. Vamos ver. Não posso perder o boost. Não perdi. Todo mundo pegou, então não adiantou por nenhum. Vai aqui, já fui embrasado demais, fui pra água. Nossa, que carro tosco. Jesus. Mas vamos lá. Ainda bem que não tá corrida GTA, né, Fico? Porque senão isso aqui ia ser um caos. Não, não! Não, não! O que eu tô fazendo, vai? Bora. Eu tô em último. Vamos pensar as últimas músicas que eu fiz. Primeiro e segundo, né? Pra vocês virem aí no canal. Eu tô em último. Eu tô fazendo corrida da recuperação aqui, né? Porra, sai o pedaço de Minecraft. Eita! Só por Deus, irmão! Olha lá, corrida da recuperação. Eu já passei um. Abre a curva. Vai, vai, vai. O cara caiu aqui, a gente já passa em brasa atrás dele. Tô em quinto! Não! Porra, velho! Tá fazendo manobrinha. Viadão! Porra, velho! Carro maldito! Não pode ser assim! O cara parado, eu tô dentro de ter parado, vai embora. Como assim, meu? O cara tá parado, eu tô atrás dele. Pode não. Ó, a corrida que era de recuperação virou uma corrida da merda, né, gente? Não! Nossa, esse carro é muito ruim. Vai. Agora vai, hein? Atenção, partiu eu. Devagarinho aqui, porque não dá pra ver budufas. Isso aí, fruxo. Nossa, mãe. O que que tá acontecendo aqui, velho? O que o cara não quer andar, meu Deus? Tô louco? Vai, carro. Porra. Ainda bem que tem isso aqui. Tô em sétimo, gente. Vamos lá, hein? Vou tentar chegar pelo menos em quarta, hein, galera? Vamos ver se eu consigo essa façanha louca aqui. Vai. Espero que seja uma volta só, né? Não vou dizer até que não, né? Muito, eu acho que você foi embrasado demais, hein, tudo. Eita! Ó! Tô em quinto. Tocaram na minha cola, mas tô em quinto. Passou embrasado e eu pego o checkpoint e o que você não pega. Tchau. Adeus, otário. Eu acho que você caiu na água, amigão. Tô louco, onde você vai aí, filho? Tem que ir, ó. Tem que ir à vontade essa bosta. Não vou ver agora. Não, não! Não! Boa, garoto. Nossa! Sou bichão mesmo, doido. Vai. Cheio de trap, velho. Corrida da trap. Tateazinho maroto que cometeu suicídio. Vamos lá, hein. Acho que dá pra chegar em quarta ainda, hein. Os caras agarrados ali. Aqui a gente dá uma embrasadinha maior. Vai. Isso. Sobe. Já tem o cheque quinto. Já errei. Volta, 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 rápido, rápido. Vai, filho! Isso. Não, arrombado! Porra, baixei de trap, velho. Nossa. Tô pra cá aqui. Isso, garoto. Corre. Eu acho que eu vou ficar em quinto mesmo, gente. Não vai ter jeito, não. Corrida é complicada, velho. Corrida é complicada, velho. A gente já voltando aqui, ó. Tá lá. Vai, vai, vai. O cara preso ali, mas ele já tá na... Na segunda volta. Eita, passei ele. Tô em quarto. Tô em quarto. Alcançamos a meta, hein. Agora o negócio é... O resto é lucro. Vai, vai. Isso. Boa. Grande curva, menino. Você tá louco? Não, Carlos, não. Passa por trás. Agora tem brasada atrás de mim, ali. Beleza? Não tem problema, não. Preocupa com você que você... Que você vai pro sucesso. Preocupa com a vida dos outros, não. Esse é o segredo de sucesso. Se não se preocupar com você. Não com os outros. Boa. Vai. Isso. Vou tentar eu já sem errar, hein. Será que esse cara aqui é o terceiro lugar e eu tô chegando? Seria eu? O terceiro? Passa ele, passa ele Por favor Erra, erra, erra Erra, viadão Esse cara eu acho que tá em terceiro, hein Será que eu vou chegar em terceiro ainda, gente? Essa curva Tá em terceiro, uau Ele foi embora, ele foi embora Vai, Goldão Aqui tem um polítio Já desacelera, já vem aqui Seria eu Por enquanto eu tô em terceiro, velho Aqui Vou desacelera Pra quem tava em nono no começo da corrida, filho Aqui eu tô Só o deus do carrinho de golfe Só por deus, irmão Vai, vai Ah, beleza O segundo colocado terminou também Então, minha chance é chegar em terceiro mesmo Não Pelo amor de deus Volta rápido Não O que tá acontecendo? Onde estou? Aqui sou eu Tá pra cá Beleza, ele passou Eu devia errar aí sinistramente Seria eu, terceiro? Pô, a meta era chegar em quarto Cheguei em terceiro Pô, foi bom demais isso aqui, galera Foi muito bom Então Segura aí que nós já vamos pra próxima corrida, hein Tamo junto Bom, vamos lá, galera Mais uma corrida aqui Agora com esses carros toscos Vamos ver como é que eu me saio com um carro tosco também, né, gente? Bem tudo é super carro Vixe, vixe, vixe Sai Vai daqui Toma Vamos ver Nossa Essas coisas aí com esses carros, velho Sério mesmo? Sai, seu lixo Porra, velho O cara me atrapalhou ali, velho Para de sacanagem, velho Ui Isso, isso aqui, pô Vai, tô em sexto Vai, cara Vai, filho Vai O que desce pra empurrar, meu filho Vai Galera Eu vou tentar participar de umas lives também Com DJ O Tebato Com a galera toda Aí eu Vou trazer vídeos dessas lives Toma sua filha da mãe Sai da frente Seu arrombado Porra, velho O cara fica na frente de propósito, velho Que cara trouxa Olha Já me jogou direto no negócio Melhor assim Vai Vou tentar fazer de novo Desse jeito que ele me joga de novo Vou puxar que pinto Vai ser uma dele Vai, 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 vai Onde você vai, enfim Não tem certeza Quase que eu perco Ai, seus bichos X, x, x Ui, peguei Não Não, não, não Não Ei Ei Caramba Tô gripado, gente Desculpa Ó Ó Essa corrida aqui eu não fui tão bem, não Mas tá bom, né Tentar chegar em quarto aí Pelo menos também Ó Ó o cara parado, olha Olha que filho da puta Lixo do caralho Ah, velho Os caras, velho Porra O cara para na frente do troço Muito lixo, velho Muito maldito Chegou no quarto e sexto Que tipo de bonito Pode ver se Tá arrombado esse verdinho aí, ó Sabe, quando você amadurecer Você vai ser um cara melhor, seu merda Pô Recebi a mensagem da vergonha Vamos tentar uma volta na minha frente, velho Nossa, sétimo lugar, velho Que doença Bom Nem sempre dá pra ganhar todas, né Nem sempre dá pra pegar o código Mas tá bom, velho Então é isso aí, gente Se você gostou do vídeo Você se avalia Se você não gostou Você se avalia também O importante é o feedback, beleza Então a gente se vê aí No próximo vídeo No próximo vlog No próximo live Tamo junto, pessoal Muito obrigado Valeu E fica com o finalzinho da corrida aí Caralho, cheguei em terceiro Cheguei em terceiro Seria eu Seria eu terceiro Galera, ainda fiz mágica E cheguei em terceiro Valeu, galera Tamo junto Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau e personalizado, né, maroto safadinho?